Quem também está em Portugal é a seleção masculina de handball, que está também a preparar o Campeonato Africano das Nações, que vai ser jogado no Egito entre os dias 17 a 27 de janeiro. Cabo Verde joga esta quinta-feira com Angola. Cabo Verde chega a este cano envergando a faixa de vice-campeã africana e para a edição deste ano o primeiro objetivo é ficar nos lugares que dão acesso aos Jogos Olímpicos. Seria a estreia da nossa seleção de handball numas Olimpíadas. Esta é a segunda semana de estágio. A primeira foi intensa, focada em treinos físicos e na adaptação dos atletas à nova equipa técnica e aos modelos de jogo, tanto ofensivos quanto defensivos, esquematizados pelo selecionador Jorge Rito. A seleção, que está em Portugal e fez de Rio Maior o seu quartel-general, teve a oportunidade de enfrentar a seleção A de Portugal em dois jogos de treino, partidos que a nossa seleção não conseguiu vencer. Mas para Jorge Rito foi uma oportunidade de observar todos os atletas em ação contra uma das melhores seleções europeias, que também se prepara para o europeu de 2024. Quando eu agendei este jogo estranho com a seleção portuguesa, sabia que o teste ia ser duro, mas foi intencional. Eu queria ver até que ponto é que os nossos jogadores tinham capacidade de resposta para tudo aquilo que tinha que ser apresentado. E nesse sentido foi muito positivo. Agora nós fizemos a gravação do jogo, estamos a trabalhar sobre aquilo que fizemos e no próximo estágio já iremos falar muito sobre essas questões. Os jogadores da nossa seleção tiveram uns dias de folga, mas nesta quarta-feira regressam em força ao trabalho e na quinta fazem o jogo de treino com Angola. Nós até viajamos para o Egito. Vamos ter duas semanas de trabalho. Vamos continuar com as nossas preocupações de aperfeiçoamento, tanto dos sistemas táticos que estamos a trabalhar em termos defensivos, como também na organização de ataque. Já temos as ideias implementadas, agora precisamos criar rotinas entre os jogadores, de maneira a que eles consigam perceber os timings certos para fazer as coisas. Nesta primeira semana, como estava a dizer, nós temos dois jogos de treino programados. Temos um jogo já na quinta-feira, dia 4, com Angola. E temos outro jogo de treino no sábado, dia 6, com outra equipa aqui da zona centro. E depois, na derradeira semana que iremos fazer aqui em Portugal, o estágio será em Lisboa. E nessa última semana, digamos assim, antes de viajar para o Egito, temos um jogo de treino marcado com o Belenenses, embora eu esteja à procura de mais um ou dois jogos para fazer nessa semana. Um calendário intenso nesta preparação para o campo de handball. Jorge Ritos está a trabalhar com 20 jogadores, mas numa entrevista dada à rádio de Cabo Verde, confessou que será uma dor de cabeça ter que escolher os 17 que vão ao campo do Egito, porque todos estão empenhados neste treino. O primeiro jogo de Cabo Verde no Campeonato Africano de Handball será com o Ruanda.